Começando mais um vídeo aqui, dessa vez não vou ficar 24 horas comendo fast food, vai ser 24 horas comendo apenas comida gelada. Tudo que é gelado eu posso comer nessas 24 horas, tá? E olha só, vamos colocar uma meta de like aqui nesse vídeo? Pode ser o que amor? 10 mil ou 8 mil? 15 mil likes. Ah, é muito 15 mil likes. 15 mil likes é muito. Eu acho que o pessoal vai conseguir bater. Deixa então 15 mil likes aí no vídeo pra eu trazer um 24 horas comendo comida de Halloween. O que vocês acham? Uma boa ideia, não é? Só comida de Halloween? Só se bater a meta eu vou gravar esse vídeo combinadinho. Então agora bora começar esse nosso 24 horas. Agora é meio dia e a gente vai começar almoçando. É óbvio, né? Meio dia a gente almoça. Então o que eu pensei? Em comer açaí, porque pelo menos açaí sustenta, né? Daí a gente pode colocar um monte de fruta no açaí, daí sustenta e dá boa, entendeu? Então vamos lá comer açaí primeiro. Ah, lembrando que tá frio hoje, gente. Deve tá o que amor? Uns 15 graus? É, por aí. Tá uns 15, 16 graus. É frio, tá? E cara, comer gelado no frio é tenso, tá? É muito tenso. Mas sei que a gente não faz por vocês, né? Então vamos lá. Já tô aqui no açaí e eu vou pedir, gente, ó. Tem vários tamanhinhos de copos. Eu acho que eu vou pedir esse de 200 mesmo, porque ele tem bastante açaí. E eu vou pedir somente morango, tá? Mas você pode colocar muitas outras coisas. Só que eu tô meio fitness hoje, então eu vou pedir morango. Eu vou querer um açaí de 200 ml com morango. Somente morango. Olha só, tem açaí com muitos mousses. Esses aqui são muito gostosos. Só que hoje eu vou ficar só no moranguinho mesmo. Já chegou aqui o meu açaí com muitos morangos, olha só. Tem bastante morango. E cara, sério, ultimamente eu tô preferindo comer mais açaí do que sorvete. Acredita, amor? É? Eu prefiro sorvete ainda. Quem sabe que é pra datar a gente pode comprar sorvete pra comer. Eu acho que isso é uma boa ideia, né? Eu acho uma boa, melhor. Tá frio aí? Muito. Tá muito frio, cara? Olha só, aqui na minha cidade tá fazendo 18 graus e tá chovendo, ó. Tá friozinho, 18 graus é bem frio. Tá muito ruim de gravar fora de casa por causa do barulho da chuva, sabe? Dos carros, é o que a gente pensou. A gente vai na sorveteria agora comprar sorvete e a gente vai pra casa assistir filme e tomando sorvete, entendeu? Porque daí é melhor pra gravar pra vocês que, gente, tá chovendo muito, muito mesmo, tá? Então vamos lá escolher o sorvete pra gente comer. Calma aí, não fecha o vídeo que eu preciso dar um recadinho pra você que sempre pergunta como eu edito as minhas fotos. E eu tô usando o aplicativo Sweet Selfie. Ele é disponível Android e iOS, mas a versão Android é mais completa. Então eu vou mostrar pra vocês como que é esse aplicativo. Esse aqui é o aplicativo, dá pra fazer muita coisa. Você pode estar editando sua foto, fazendo colagem ou aplicando efeitos. Vamos clicar aqui no efeito pra conhecer? Olha só, tem muitos efeitos de filtros. Olha só, tem muito mesmo. Tem aqueles efeitos bem Tumblr. Você consegue colocar luzinhas, tem vários e vários. Olha que lindos! Você também pode estar fazendo, ó, colagem de fotos no aplicativo. Então tem várias montagens, sabe? Também tem aqui, ó, pegatina. Que daí você pode estar adicionando stickers, que é bem fofinho também. Olha só, tem vários modelinhos. E esse aqui é o fotocabine. Você consegue estar colocando filtros na foto também. Vou aplicar stickers. Eu gosto bastante deles. Esse aqui de cachorrinho é muito fofinho, ó. Dá pra estar aplicando de cachorrinho. Dá pra escrever também na foto. Ou aplicar os filtros. Então eu vou aplicar aqui um filtro. Vamos ver. Esse aqui não, ó. Tem vários. Ó, esse aqui tá lindo, né? Ficou mara. Também tem esse. Esse aqui eu gosto. Ó, tem vários filtros. Vamos aplicar um diferente. Eu acho... Esse aqui eu acho que ficou legal. Daí a gente diminui um pouquinho. Eu vou deixar o link pra estar baixando o aplicativo aqui no post na descrição. Baixa que é de graça. Aproveita e depois me conta como você editou a sua foto, tá bom? A gente tá escolhendo aqui, ó, os sabores de sorvete. Tem vários e vários. Só que eu acho, ó, leitinho trufado. Deve ser uma delícia, leitinho trufado. Tem também mata rocha. Eu não curto muito. Brigadeiro, acho que é enjoativo, né? Ó, de coco. Coco é uma delícia. Meu sorvete preferido é flocos e napolitano. Mas napoleano e napolitano eu não gosto do de chocolate. Então bem que a gente poderia misturar, tipo, morango, creme e flocos. Tipo, fazendo napolitano e flocos, sabe? Acho que ia ser muito bom, né, amor? E eu ia adorar. É, senão não é ruim levar os dois. É muito sorvete, né, pra gente jantar. Será que a gente leva os dois potes e dá quatro litros de sorvete? Não, é demais, né? É muito, né? Vamos levar só o napolitano que tem o creme. É um pouquinho que a gente faz e compra depois, né? Vamos levar, então, napolitano. Esse aqui, ó, napolitano é morango, creme e chocolate. Ai, deixa eu mostrar pra vocês um de chocotela, que é tipo banana com Nutella. Ai, gente, esse eu quero levar. Essa coelha não deixou eu levar porque ele não gostou. Olha esse daqui, banana com creme de avelã. Cara, deve ser muito bom. Só que o Ilha não tá querendo levar. Olha só, gente, deve ser uma delícia. Quer levar esse ou de flocos? Hoje eu ia levar o napolitano. É, ou esse aqui. Esse? Acho que o napolitano. Ou esse aqui? Acho que o napolitano, né? Napolitano? Tem creme, morango. Ai, meu Deus, mas eu amei esse. Então vamos levar esse aqui. É que esse é menos enjoativo. Tô aqui, ó, no quentinho, assistindo filme. E o certo seria assistir filme com pipoca, né? Só que pipoca não é gelada. Então a gente vai precisar assistir filme com... Sorvete. Então vamos comer sorvete assistindo filme. Mostra aí o filme. Estamos assistindo. E deixa eu contar pra vocês. O meu filme preferido, assim, que eu mais amei assistir foi Barraca do Beijo. Que vocês indicaram lá no meu Instagram. Porque eu sempre peço pra vocês sugestão e tá sempre me indicando lá. E já aproveita e comenta aqui embaixo qual o seu filme preferido. Quem sabe eu assisto no próximo vídeo. Quem sabe, né? Então vamos comer o sorvete? Vamos lá preparar? Vamos? Vamos lá. Ó, a gente escolheu o sorvete de flocos, tá? Na verdade o William escolheu porque ele prefere esse. E o do William é o da casquinha. Porque eu não curto casquinha, eu não como. E o meu é esse aqui do potinho. A gente tá aqui, ó, no frio de coberta. Eu tô de pijama de melho comprida, gente. Então foi do quê? Comente sorvete. Dois malucos. Dois malucos. Cara, eu acho que ia ser muito mais fácil o desafio do verão. Né? Com certeza. É, porque ele tá meio tenso, né? É, porque ele tá meio tenso. Porque no final o sorvete a gente vai sentir um frio. Hoje a gente tá chovendo, frio. Tá chovendo, né? A vontade de comer aquele chocolatinho quente. Ou aquele bolinho de cenoura quentinho. Mas enfim, vamos comer aqui o sorvete que tá bom também. Nossa, eu adoro também o sorvete de flocos. É uma delícia. É um sabor, eu acho que todo mundo gosta, né? Tipo, qualquer pessoa vai gostar de sorvete de flocos. Olha só. O meu tá aqui, tá meio derretido esse sorvete. E não deveria tá. Mas tudo bem. Olha como ele está, gente. Parecendo um pinguim. Tá com frio. Tá muito frio. Sério? Tu é doido? Vamos lá tomar um sorvetinho, vamos. Um sorvetinho de janta. Não, você vai tomar comigo. Não, cara, tá muito frio hoje. Não, por favor. Senão não vale. Vamos lá, vem. Não vou, mas vou enrolar na coberta. A Morgana vai fazer o sorvete agora na casquinha. Aqui, ó. Pra dar uma variada, já que antes eu comi na tigelinha. Né? Gente, sério. Eu acho que eu nunca jantei sorvete na minha vida. Ah, ainda mais nesse frio que tá. Ainda mais nesse frio que tá. Chovendo. Chovendo. Que merecia um... Ah, aquele bolo de chocolate, aquela cobertura. Ia ser top. Mas vamos lá. Vamos focar aqui no sorvete. Vou colocar duas bolinhas. Eu sou obrigada a comer em pé, gente. Porque olha a situação. A Chanel quer comer o sorvete. Olha a situação. Se eu sentar na cadeira, ela pula em mim. Se eu sentar no sofá, ela vai pular em mim do mesmo jeito. Então a gente vai fazer o quê? Vai comer em pé mesmo. Vamos provar como está o sorvete. Está o mesmo gosto de de tarde. Ó. Tá muito gelado. Tá cara, tá muito gelado. Parece que fica mais gelado quando você não quer comer gelado. Entendeu? Mas vamos lá. Foco, força e fé. Ah, nem é tão ruim. Só tá gelado. É bom. Ela tá gelada. Meu dengue tá muito gelado. Para, Chanel. Chanel. Ela tá dando cada pulo pra tentar pegar o sorvete. Meu Deus, filha. Para. Que isso. Quer um pouquinho? Eu não. Claro que não. Eu vou ir tomar o meu café. Tu tá no desafio também. Nem tem caso. Meu Deus do céu. Cara, chega, filha. Vou jantar aqui, ó. Meu sorvete. Meu Deus do céu, menina. Gente, ela tá dando cada pulo. Vocês não têm noção. Eu vou jantar aqui a minha casquinha com o meu sorvetinho de flocos. E daí eu vou dormir, tá? Essa vai ser a minha janta. E amanhã de amanhã vamos ter que pensar em alguma coisa gelada que não seja sorvete, né? Porque 24 horas comendo sorvete não dá não. Então é isso. Boa noite e até amanhã. Fui! Bom dia! Tudo bom? Eu dormi bem. E agora a gente vai fazer o quê? Fazer o quê? Tomar café da manhã. Só que, gente, sério. Não vamos tomar sorvete de café da manhã. Não aguento mais. Sem condição, né? Janta. Café da tarde. Sorvete. E ainda tá chovendo, ainda tá frio. Tá friozinho, né? Então vamos ver o que tem na geladeira gelado pra gente tá tomando de café da manhã? Vamos lá. Seguinte, vou abrir a geladeira aqui. Só que tem um problema. Eu e o Willian, a gente não foi no mercado. Então, ó, o que tem de gelado na minha geladeira é iogurte ou esse negocinho aqui, ó. Bob Esponja. Não sei se vocês conhecem. Leite fermentado, tá vendo? É as únicas coisas que tem gelado na minha geladeira. Então eu acho que eu vou comer o iogurte, né? Porque combina mais com o café da manhã. E esse aqui é aquele bem azedinho, sabe? Natural. Então vamos lá. Ó, iogurte é gelado, né? Então vale. Não precisa ser sorvete nem açaí, ó. Tô comendo aqui meu iogurte natural. Hum, pior que eu amo natural, sabia? Principalmente esse aqui, que ele é bem cremosinho. Adoro. Estou muito orgulhosa de mim, que eu consegui cumprir o desafio com sucesso. Apenas gelado, gente. Tô muito, muito orgulhosa. E eu espero que tenham gostado aí desse desafio. E logo eu trago mais pra vocês, tá bom? Mais 24 horas, que eu sei que vocês amam muito. Um super beijo. Amo vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe aí. Tchau! Tchau!